Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindos ao meu canal dia a dia. Gente, é com muita gratidão a Deus, com muita alegria. Hoje eu estou sozinha em casa, graças a Deus, bem recuperada. Hoje está com 16 dias, né? Hoje é exatamente que eu fiz a cirurgia, já tirei os pontos ontem com 15 dias, eu ia tirar com 12 dias, mas aí as enfermeiras acharam por bem tirar com 15 e eu estou ótima. Só que, né gente, tem que continuar o repouso, sem pegar peso, sem fazer muito esforço, mas para fazer vídeos assim levemente, dá para já começar a todo vapor. Então o vídeo de hoje, eu tenho certeza que vocês vão amar, que é vídeo de dicas, né? Com produtinhos baratinhos para vocês, né? Estar usando aí no celular. Se não for inscrito aqui abaixo, já se inscreve, deixa um like aí para nós, ajudar aí no engajamento do canal. Gente, vamos lá, né? Me seguir no Instagram, que sempre está aqui abaixo na descrição e bora para o vídeo, gente! E a primeira dica é com água quente, vou colocar para vocês, água quente, meia colher de bicarbonato e menos de meio copo desse aqui duplo de vinagre de álcool. Vai dar uma fervência, né? E aí você vai fazer o quê? Colocar o seu pano de prato de molho e deixar aqui por 10 minutos. Depois é só você esfregar ele com um pouco de sabão barra ou sabão em pó e colocar para secar, que ele vai ficar bem clarinho. Isso você pode fazer com roupas brancas, né? E é um processo, gente, que não é um processo que você vai fazer no primeiro dia e já vai dar resultado. É um processo constante, beleza? Então bora para a segunda dica do dia. Agora, gente, a segunda dica muito boa, que é você colocar dentro do seu calçado para tirar todo o odor. Se você tiver chulé ou se você for aquela pessoa que soa muito e o sapato fica com aquele cheirinho parecido com chulé, você vai pegar meia colher de bicarbonato de sódio para cada par, aliás, cada pé e você vai colocar dentro, vai polvilhar aqui, dar uma mexidinha e vai deixar dormir esse bicarbonato aqui nos dois calçados, viu? Aí você pode colocar lá na sua lavanderia, em algum lugar aí da sua casa, para poder tirar todos os odores, principalmente, gente, para quem tem chulé. Isso aqui é perfeito. Deixa dormir lá no outro dia, você vai ver o resultado, é incrível, né? O chulé vai já ter desaparecido e todo aquele odor. Para você que tem chulé, presta bem atenção nessa dica meia. Peguei ali umas meias, né, só para fazer demonstração, que graças a Deus o Romildo eu já tirei todo o chulé, que algum dia ele já teve bem pouquinho e eu tirei tudo. Aí você coloca um pouco de água num baldinho já próprio para coisas assim que não sejam pano de prato, né? Alguma coisa que você tiver aí, pega, mergulha na água e aí coloca um pouco de vinagre e deixa ali, gente, de molho, por meia hora, essas meias que tiver com chulé. E aí você vai ver que o resultado é incrível, tira realmente o chulé. E outra coisa também que você pode fazer para o chulé é pegar o vinagre, um pedacinho de algodão e todos os dias para você que tem chulé, você passa nos seus dedos, nos seus dedos, cinco minutos antes de tomar banho para que você, né, possa ter um bom resultado. E não esquece de secar bem os dedos, os pés, para que os fungos e bactérias não fiquem ali, né, acomodados e causando um certo mau cheiro de chulé no seu pé, beleza? Gente, vamos a mais dicas, né, nós já fizemos aí três dicas, né, de bicarbonato, vinagre e agora vamos para mais dicas aqui no canal. Eu espero, gente, que vocês façam e me contem aí se vocês já conheciam essas dicas ou se vocês já fizeram, já obteve resultado, porque aqui em casa, gente, eu não fico sem o bicarbonato de sódio e o vinagre de álcool, porque é o meu salvador, né, nesses momentinhos aí para essas dicas maravilhosas, tá bom, gente? Eu estou muito animada com esse vídeo e eu espero, né, que esteja, né, agregando coisas boas aí para vocês, tá bom? Gente, a bagunça que está aqui, porque como eu falei para vocês aí num vídeo desses anteriores, que eu estou deixando aqui os temperos mais à mão para mim, para não precisar, né, vir aqui para o fogão pegar, abaixar, né, então eu estou deixando aqui para poder estar ficando facilitado para mim. Gente, e a dica agora é na garrafa de café que eu aprendi a gente higienizar, né, com bicarbonato e água quente. Eu vou colocar aí e mostrar para vocês. Você vai precisar de meia, meia colher de bicarbonato, pode colocar diretamente dentro da garrafa, e um pouco de água quente e aí você vai deixar de molho ela aí, né, por meia hora e depois é só dar uma sacudida, enxaguar e vai estar pronta a sua garrafa higienizada e limpinha, tá bom, gente? Agora não tem muito segredo, gente, eu vou higienizar essas vasilhinhas aqui, né, essas vasilhinhas plásticas que eu coloco feijão, de vez em quando também a gente pode higienizar todas aquelas que a gente põe em carne temperada, coloca saladas, porque fica aquele cheiro forte, né, então você vai precisar de água, coloca uma quantidade de água aqui que dê para ela mergulhar, coloque vinagre na água e aí você simplesmente coloca detergente, deixa eu colocar aqui o detergente e aí você faz aquela espuminha, né, e deixa aqui higienizando. Você pode colocar também numa vasilha grande, colocar todos os potes, né, reunidos. Aqui eu tô fazendo a demonstração de um, para que vocês entendam, né, gente, como é que eu faço a higienização, né, de todos os meus potinhos. Então aqui você deixa aí por meia hora, depois é só enxaguar, né, enxugar e guardar e tá pronto a sua higienização. E eu espero, né, gente, que vocês estejam gostando dessas dicas de hoje aqui no canal Dia a Dia Romilda. E não poderia faltar também nas nossas dicas, né, gente, é o produtinho que resolve nossa vida aqui com as cadeiras estofadas, com o sofá, né, para a gente poder estar fazendo aquela limpezinha básica diária que é amaciante com álcool, né, que a gente não pode, né, deixar de ter também o borrifador e um paninho de silicone ou mesmo a flanelinha, aquele paninho velho, né, da cozinha que já não serve mais para tirar a poeira, para poder limpar alguma coisa ali, aquele pano de prato velho, aí você pode estar usando. Mas a preferência, gente, é para paninhos de silicone, porque eles não deixam pluma e ajudam bastante na limpeza diária, né, de você limpar ali os seus estofados. Muito bom mesmo essa misturinha. E o vídeo de hoje é isto mesmo, né, gente, são essas dicas, né, voltando aí, né, a nossa rotina normal, trazendo para vocês aí as diquinhas básicas do dia a dia, baratinhas, que todo mundo pode comprar, não é caro, né, uma coisa que você pode, né, ter na sua casa, o álcool mesmo, ele é 1,60 e o bicarbonato também, a caixinha 1,60 ou mesmo o pacotinho, né, então são coisas baratinhas que nosso canal traz para vocês mais uma vez hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passar aí alguns momentos comigo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos que vamos aí, né, gente, divulgando o meu canal para nós crescer. Não deixe de compartilhar com a sua família, com os seus amigos, não deixe de convidar o seu parente, né, para poder participar aqui conosco do canal dia a dia, onde eu trago receitas, dicas, reforma de imóveis, onde o marido cozinha, onde o marido invade a cozinha, vai lá, faz as coisas, né, então tudo isso você vê aqui no meu canal. Beijo, Deus abençoe e até a próxima! Tchau, tchau!